Quais as matérias mais importantes para o concurso do BNDES e que podem fazer toda a diferença para você ser aprovado? Preste muita atenção, porque esse vídeo vai te ajudar a montar uma boa estratégia de prova. Relembrando, nós temos 70 questões objetivas, marcar, multiplicar escolha, e nós temos 50 pontos na prova discursiva. Vão ser 5 questões, 4 de conhecimentos específicos e 1 de conhecimentos transversais. Agora, com base nisso, vamos analisar a situação. Nas 70 questões da prova objetiva, nós temos o seguinte, 20 questões de conhecimentos transversais, 10 de português, 5 de inglês e 35 dos conhecimentos específicos da sua área de formação, da ênfase que você escolher para analista. Então, por aqui, nós já pegamos como matéria mais importante os conhecimentos transversais, que são 20 pontos. Lembrando que você tem que fazer os mínimos. E quais são? Para português, você precisa fazer pelo menos 5 das 10 questões, a metade, 10 de conhecimentos transversais, que nós temos um total de 20, também 50%. Inglês é a única prova que não tem mínimo. E você precisa fazer 18, que está um pouco mais de 50%, das 35 de conhecimentos específicos. Mas se o diferencial, pessoal, para nós sabermos a matéria mais importante, quem vai editar aqui é a prova discursiva. Olha só, nós temos 4 discursivas de conhecimentos específicos. Isso nos traz 40 pontos em jogo e você vai ter que saber o conteúdo dos conhecimentos específicos. Então, na verdade, eles valem 35 da prova objetiva mais 40 da prova discursiva, 75% de um total de 120. Dá aproximadamente uns 60% dos pontos da prova. Mas você pode pensar assim, ah, Bruno, mas a discursiva não é só o conteúdo, tem que ter o português, a estruturação do texto. Sim, perfeito. Você tem que aprender a estruturar o texto, escrever o português da forma correta. Eu estou contando que você vai se preparar para essa parte, para não perder pontos preciosos e o grande diferencial vai ser o conteúdo. E lembrando que nós temos uma discursiva de conhecimentos transversais. Ou seja, ela já tem 20 pontos na prova objetiva, conhecimentos transversais. E mais 10 pontos em jogo na prova discursiva. São 30. Então, se nós somarmos, lembra aí da conta que nós fizemos lá para os conhecimentos específicos? Nós tínhamos 35 da prova objetiva, mais 40 da discursiva, 75. Mais 30 pontos dos conhecimentos transversais, 105 pontos de um total de 120. Então, é um peso muito grande para a sua preparação. Você tem que ter cuidado com essas matérias, porque elas podem fazer toda a diferença para você ser aprovada. Se gostou, deixa sua curtida, deixa seu like. E para mais informações, entra no link aqui que está na descrição do nosso vídeo, para você ficar por dentro de tudo do concurso do BNDES. Forte abraço do professor Bruno Wiser e até a próxima. Forte abraço do professor Bruno Wiser e até a próxima.